Fala galera! Fala pessoal, Ricardo Souza, pessoal, bem-vindo ao meu canal, você que chegou agora, você que já faz parte do canal aí, tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar acompanhando nossos vídeos, tá? A gente fez aí uma sequência de vídeo, né, lá no sítio, infelizmente não deu pra mostrar muita coisa, vocês viram aí, muita chuva, né? Bastante chuva, eu agradeço muito, né? Adeus por chover, chover é melhor do que seca, né? Mas em alguns locais aí não deu pra entrar, tá? Teve muita coisa que eu fiquei aí pra mostrar, mas tem uma outra oportunidade, talvez daqui a 15 dias, ou menos aí eu tô viajando pra lá novamente, tá? Eu não mostrei as graviolas, porque o mato tava alto, faltou mostrar muita coisa, graviola, tem umas mudas lá de ovo, tem outros cajueiros lá que já tá botando. Mas infelizmente, pessoal, eu vou matar, tava alto, teve chuva muito brejo, e fica pra uma outra oportunidade aí, mas confesso eu tô botando lá, se eu mesmo eu fico lá, tomando conta, tá? Eu fiz alguns vídeos, alguns testes lá, eu vou passar pra vocês aí o teste que eu fiz até com estaquia, tá? Tem um novo dado aí pra você, você pode estar aqui, aí que tá, que o vento não tá morrendo, ela até chega até a brotar ou não brota seca. Eu tenho algumas novidades pra vocês aí, tá? A ver se tá fazendo da forma certa, mas infelizmente, é, 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 tá vindo a murchar aí. Tem alguns poréns aí, eu vou tá passando pra vocês aí, um maceto que eu aprendi, tá? É, e, 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 uns possíveis problemas aí que pode tá acontecendo, a sujeita aqui, ela tá morrendo, tá? É, teve tempo problema da gasolina aí, né? Vista fechada, sem combustível, e a gente ficou preso lá uns dias. Meu irmão, principalmente, ainda tá lá, eu acho que ficou duas semanas sem tá produzindo aí, sem trazer nada pra vender. Mas vamos lá pra um que interessa, pessoal, o, pô, o Robson. Eu fiz um vídeo aí, é, mostrando, é, falando se foi uma antrequinose em cajueiro, que era um problema que eu tinha. Cajueiro é uma coisa que eu planto bastante, com muita frequência, tá? Muita frequência mesmo, quem viu aí os vídeos lá do assistido, tem bastante cajueiro. Eu tenho que ter mais ou menos de, de 20 a 25 pés, eu não contei não, tá? Que, preciso derrubar lá um, um, um mato lá, uma cana lá, que tá na frente, pra dar uma contada lá nos cajueiros e nas graviolas. Graviolas, eu sei que tem mais de 50 pés de graviolas, tá? Então, eu gosto muito de plantar cajueiros. Foram plantado todo por sementes, cajueiro vermelho, anão, etc. É, e no começo aqui, quando eu comecei a pôr as sementes pra germinar, de cada 10, 5, 6, morria, tá? Eles começavam a dar um fungo aí, e apodrecia até a raiz, tá? Apodrecia a raiz e via o pé venha a morrer, certo? E eu comecei a estudar, a fazer testes, e descobri o problema. Hoje eu não tenho mais esse problema, não graças a Deus, tá? Quem viu esse pé aqui no outro vídeo que eu fiz aí, viu que ele tava já, né? Eu viajei, deixei ele no meio do tempo, a toda hora que deu uma chuva de vento, o local onde eu pôs ali os cajueiros, leva sol e não leva chuva, mas a chuva de vento e veio até a molhar aqui as folhas. Eu trouxe a preparada de casa, porque tá chovendo bastante lá fora, pra fazer o vídeo aqui, mais sossegado. Aí, o que é que acontece? Eles vinham a dar fungo nas folhas e tá morrendo aí. Aí, eu fiz um vídeo mostrando como se faz pra combater, o possível problema, o problema maior que dá no cajueiro, não só no cajueiro, como em outras plantas aí, mas outras são bem resistentes à água, né? Algumas, tipo o pé de mamangueira, você pode arrochar água dela e pode deixar no sol, ela não tá nem aí, tá? Outros aí que também, a jaqueira aqui também é a mesma coisa, mas já o cajueiro, ele não gosta muito de água e bastante sol. O ponto mais sol pra ele é melhor, sol pra ele é graça. Ele tá numa terra úmida, então vou até ensinando a vocês aí, você tá com o seu cajueiro aí, com esse problema, o Robson tava com esse problema aí, eu dei umas dicas a ele aí, mas o vídeo que eu fiz não ficou tão legal não, eu vou fazer um vídeo mais, mais esclarecedor, né? Possível. O que é a traquinose, pessoal? A traquinose é o seguinte, é um fungo que se dá quando você, por exemplo, o cajueiro, ele entra em contato com a chuva à noite ou durante até o dia, né? Tá nublado. No dia seguinte, aí você vai, o sol bate aqui, tá? Na sua planta, aí ele vai criando um certo fungo. Eu deixei de propósito aqui, ó, pra criar esse fungozinho aqui, tá? Ó, aqui, ó. Um pouquinho, né? Pra não tá atingindo a minha plantinha, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqueles pezinhos aqui? Começou esse fungozinho aqui, né? Esse fungo aqui, ele vai amarelar a sua folha, tá? Ele vai começar a enferrujar, ela vai ficar assim, ó, tá? Ela vai ficar dessa forma aqui. E vai se proliferando. Aqui de baixo também vai criar um monte de... desses bichinhos branquinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses bichinhos branquinhos aqui. E vai tomando conta da sua planta todinha, até do caule aqui. O caule começa a branquear aqui também, dando fungo de cima, abaixo, até a ponta. Aí vem que a pontinha aqui, o brotinho de cima da sua planta, primeiro ele vai cair, tá? E vai escurecendo, escurecendo, as folhas vão começar a encarrujar todas. Aí vai atingir o quê? A raiz. Depois que atingiu a raiz, tchau. A planta não tem mais jeito. E eu perdi muito o cajueiro. Eu pegava aqui, quando eu puxava, eu sobia só o... o talo, né? O tronco, o tronco da muda, e a raiz totalmente é podre. O que você deve estar fazendo? A primeira coisa que você deve fazer é usar o quê? O vinagre. Só isso. Não tem negócio de botar sal, sabão, pimenta, não. Só vinagre. Aí você pergunta, ou Ricardo, pode ser qualquer tipo de vinagre, qualquer tipo de vinagre que você tiver em casa. Pode ser de álcool, de maçã, qualquer um, tá? Que ponha só o vinagre. Aí você vai estar usando um guardanapo, papel higiênico, até um algodão, né? Eu já estava umedecido aqui, eu vou umedecer mais um pouquinho. É fácil. Pronto. Então, eu me desci aqui, espremei aqui um pouquinho, que está com excesso. O que você vai fazer? Você vai fazer só uma limpeza, tá? Se tiver só na folha, você vai passar só nas folhas aqui, tá? Você vai passar, eu estou com a mão só aqui, porque é só um exemplo. Mas você vai estar repassando, e, certo? Você vai estar retirando essas manchas brancas aqui, tá? Uma vez retirada, pronto. Aqui, retirou aqui. Tem um pezinho aqui, mão um pouco. Pronto. Tem que ser só uma demonstração, tá? Você tirou aqui, tá? Tirou aqui o excesso. Se tiver no caule aqui, tá? Desculpa aí, pessoal, que eu estou meio doente aí, estou tomando até uma medicação, uns dias aí doente. Você passa aqui no caule, também, tá? Limpa ele todo, todinho. Onde estiver, debaixo da folha aqui, ó. Você vai olhar debaixo das suas folhas aqui. Se tiver, também ponha o produto, tá? O vinagre aí. Olha, se tiver um manchinho, minúsculo que for aqui, tá? Menor. Uma manchinha dessa aqui, ó. Tá? Você vai estar tirando aí, vai passando o vinagre. Tira tudo, tá? Logo após você tirar todo o excesso desse fungo aí. Aí você vai pôr na sombra, tá? Não deixa no sol não, senão vai vir pra queimar a planta. Você vai pôr, deixa evaporar, vai pôr sola no outro dia, tá? E outra coisa que eu vou dizer pra vocês aí, é você vai pegar aqui na sua areia, aqui no substrato, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu tenho pó de carvão, um pedaço de brandir de carvão também, ó. Tá? Você deve colocar pouca água no cajueiro. O cajueiro não gosta de água, tá? Deixar a terra apenas úmida aqui, ó. Tá soltinha a terra aqui, tá vendo? Ó, soltinha, ó. Tá apenas úmida, com pedaços de carvão. E eu tenho carvão em pó aqui também, tá? Mas pra que esse pedaço de carvão aqui? É pra tá retendo, tá? A umidade da água. Ele vai puxar a água, tá? Evitar que vire uma lama, tá vendo aqui? Tá soltinha, ó. Tá? E vai evitar que o fungo se prolifere aí, tá? O excesso de água na raiz também apodrece aqui e o fungo sobe por aqui também. Tá, pessoal? Bom, pessoal, a dica de hoje é essa aí, tá? Muito obrigado a todos. Se gostou, deixa aí o seu like. Até o próximo vídeo. Vamos tirar... E no próximo vídeo aí, uma dúvida aí sobre estaquia, tá? Eu descobriu um macetes aí, tá? Porque as estaquias estavam morrendo, tá? Aí deixei isso pro próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Continue acompanhando a gente aí que vem muita novidade boa, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.